Mais uma vez Não aponta esse dedo pra mim Vê se não me ofende assim Pra quem me chamava só de amor Agora tá agindo com ódio e rancor Só porque eu tô seguindo a minha vida Bem, bem longe da sua Demorou, mas eu te superei Dessa fase aí já passei Eu fui aquela chance boa Que a vida só te dá uma vez Demorou, mas eu te superei Dessa fase aí já passei Eu fui aquela chance boa Que a vida só te dá uma vez Não aponta esse dedo pra mim Vê se não me ofende assim Pra quem me chamava só de amor Agora tá agindo com ódio e rancor Só porque eu tô seguindo a minha vida Bem, bem longe da sua Demorou, mas eu te superei Dessa fase aí já passei Eu fui aquela chance boa Que a vida só te dá uma vez Demorou, mas eu te superei Dessa fase aí já passei Eu fui aquela chance boa Que a vida só te dá uma vez Eu fui aquela chance boa Que a vida só te dá uma vez Eu fui aquela chance boa Que a vida só te dá uma vez Eu fui aquela chance boa Que a vida só te dá uma vez Eu fui aquela chance boa Que a vida só te dá uma vez Eu fui aquela chance boa Que a vida só te dá uma vez Eu fui aquela chance boa Que a vida só te dá uma vez Eu fui aquela chance boa Que a vida só te dá uma vez Eu fui aquela chance boa Que a vida só te dá uma vez Eu fui aquela chance boa Que a vida só te dá uma vez Eu fui aquela chance boa Que a vida só te dá uma vez O que é isso?